Toque em mim Toque em mim Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois estranhos nessa cama Pois não se trata com desprezo a quem se ama O seu silêncio tem o dom de me deixar assim Sei que errei E reconheço que o meu erro só te fez chorar Eu só te peço nova chance pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Estou mais vivo do que antes Tenho amor demais Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Toque em mim Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois estranhos nessa cama Pois não se trata com desprezo a quem se ama Seu silêncio tem o dom de me deixar assim Sei que errei E reconheço que o meu erro só te fez chorar Eu só te peço nova chance pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Toque em mim Nós parecemos dois estranhos nessa cama Pois não se trata com desprezo a quem se ama O seu silêncio tem o dom de me deixar assim Sei que errei E reconheço que o meu erro só te fez Eu só te peço nova chance pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Acreditei demais no seu amor Isso não passou de uma ilusão Te dei meu mundo, te dei meu amor Você de mim zambou E me disse não Mas eu vou dando tempo ao tempo Vou levando a vida Sempre tem um jeito e uma saída Pra curar o tésio desta paixão Assim como posso te amar Posso te esquecer Não quero mais nada que lembra você E que fere ainda mais meu coração Chega de quebrar a cara e brigar com o mundo Sonhei muito alto e acabei no fundo Só levei porrada com essa paixão Não vou ficar aqui chorando A ausência sua O tempo não para e a vida continua Vou seguir agora o meu coração Mas eu vou dando tempo ao tempo Vou levando a vida Sempre tem um jeito e uma saída Pra curar o tésio desta paixão Assim como posso te amar Posso te esquecer Não quero mais nada que lembra você E que fere ainda mais meu coração Chega de quebrar a cara e brigar com o mundo Sonhei muito alto e acabei no fundo Só levei porrada com essa paixão Não vou ficar aqui chorando A ausência sua O tempo não para e a vida continua Vou seguir agora o meu coração Vou seguir agora o meu coração Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Me sinto contigo Criança de novo Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou é minha cruz Não sei se ele Se HBO Não sei se esse olhar